Convidamos o Teodoro, que ele é CEO da Ultrasil Selos Mecânicos, para me falar tudo sobre o selo 21, que é esse aqui. Um dos carros-chefes da empresa, que tem mais de 17 anos e é líder de mercado. Teodoro, quais são as especificações técnicas desse produto? Esse selo mecânico tipo 21, ele suporta de menos 35 graus até 200 graus. É utilizado na maioria das bombas centrífugas que existem no mercado hoje em dia. Esse selo mecânico é muito versátil, porque ele pode ser utilizado desde água até ácidos leves, até alguns produtos mais agressivos. Quais são as indústrias que procuram esse selo? Alimento, bebidas, farmacêutica, mineração, papel de celulose. Uma infinidade, uma gama enorme de setores da indústria. E aqui na Ultrasil, alta durabilidade e pronta entrega é quase o codinome da empresa, não é isso? Correto, Raquel. Inclusive, a gente foi eleito quatro vezes consecutivas, top one, número um dos selos mecânicos aqui no país. E alta durabilidade e pronta entrega é nosso carro-chefe, a nossa marca registrada. Já conquistamos 18 prêmios nesses 17 anos de existência da Ultrasil. E muito nos orgulha atender a indústria nacional. E a gente fica muito honrado pela eleição, quatro vezes consecutivas, o top one, o número um do país em selos mecânicos. É isso aí. Então você não perde tempo, só ligar para eles. Tchau. 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 Tchau.